Acho que vou fazer até as sete hoje Ou não, acho que vou fazer até as oito Ah, essa é a missão que eu quero Vou pegar a minha espada Isso não estava aqui antes Com certeza Bem, não é isso especial? Para ser honesto, estou esperando algo um pouco melhor do que isso Ah, mas essa é legal também Ah, mas essa é a missão Essa é a missão de nível Tamanho Tô começando muito bem aí Não, parado Tanto que você tem Bem-vindo para a hell Bem-vindo pra hell Porra, Joker! Porra, Joker! Opa! Wow! Opa! E aí! Opa! Opa! Ah! Opa! Opa! Beleza! Oh... Wow... Bravo! A pointssale! A pointssale! Eu vi no inferno, mas não preciso me apresentar na minha vida. Ela é louca, o que 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 isso? O que que isso? Não tem ninguém ter essa bola vergonha da vida, a gente precisa pegar ela. Pronto. Ops. Ops. Maldito. Ops. 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 Soul of Steel. Beleza. E rapaz. Por quê? Por que Deus fazem isto comigo? O que é outro aqui? O que é outro aqui? Não. Não. E aí Muito bom, Caesar-chan, do outro lado aqui agora, deve ter outro... Eu juro que eu volte pra cá... Vou voltar pra cá? Por que eu vou voltar pra cá? Não seria pra lá? Aqui eu já vim, que é aquela porta da centopeia, não é? Aqui é o elevador Volto pra cá Agora deve ser a porta verde... Enfim, alguma porta daquela torre Não dá pra entender Obrigado pelos orbs, rapazes Tem inimigos, caminho certo Depende, se for respawn fixo Pode acontecer Será que é essa aqui que apaga esse fogo aqui? Eu sei que tem alguma coisa que apaga esse fogo Ah, não é esse aqui ainda Calma aí, deixa eu ver qual porta que eu não fui aqui ainda No pulão da casa própria Aquela verde eu fui... Só pra garantir? É, aqui foi onde eu vim pelo elevador É, um negócio meio grandinho esse lugar Sem dúvidas Ah, eu sei onde que é É aquele lugar que caiu a ponte Esse negócio vai me deixar flutuando É o lugar que eu peguei É o lugar que caiu a ponte Era a porta... não era a porta verde Caiu a ponte Essa porta azul aqui Acho que foi de onde eu vim Essa verde aqui Essa verde aqui Não, essa verde é a mesma que eu tava Mais alta A parte boa de ter uma memória ruim Você pode aproveitar o mesmo jogo duas vezes Aqui foi onde eu peguei o negócio do relógio Então é aqui Eu já usei várias vezes Essa é a segunda vez que eu tô jogando Ah sim, eu usei várias vezes Mas... Desde que eu voltei a jogar Essa é a segunda vez que eu tô jogando Essa é a segunda vez que eu tô jogando Nice Aumentou minha vida Enfia esse negócio aqui Como é que eu fiz esse negócio aqui? Criando, pausa É assim Tá lá Vamos testar o O Só Se possível Essa é a missão secreta, né? Untouchable Derrocha todos os inimigos sem tomar nenhum dano Com esse tiro que eu tô, não dá Vamos lá Vamos lá Aqui é só o O Aqui é só o O Essa é a 2 Eu perdi a outra Inclusive Ah, aqui é só o O Não tá escondido Hop 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 Não Eu posso ter me empolgado Eu posso ter me empolgado, desculpa Eu posso ter me empolgado, eu confesso Eu assumo Eu assumo Eu assumo a pica Eu prometo que eu vou ficar quietinho, tá? Eu vou ficar quietinho no elevador sentado Opa Come on Opa, RBB para arremessar a espada, nice! Eu adoro a soqueira Beowulf A guitarra é a Nevan Não dá para comprar a Orbe Azul, que eu lembro que dava Vou gastar em Orbe Azul, compensa mais Para a técnica eu tenho o suficiente Depois Melhor boss, é bem engraçado esse cara aqui Bruder, foi anos, mas finalmente temos a companhia Eu entendo isso Nós devemos ensiná-los Você é certo? Nós temos que ser graciosos Hum, o que nós fazemos? Como eu sei? Nós precisamos fazer algo Bruder, nosso guest é... Asai Asai? O que é Asai? Um, Asai é... Já está pronto Quanto tempo vocês dois vão continuar assim? Caso você não tivesse o acento Eu vou me encerrar Você é um guest Quero passar a partir Entendeu? Nosso trabalho aqui é que o God É legal É certo, nós vamos continuar Se você passar E aí, galera? Pelo menos Pelo menos Pelo menos Que Kim Pelo menos Kimin É importante Tchau, gente. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.